Hoje a noite eu vou sair, toma toda por aí Liga meu paredão, eu vou fazer é bagaceira Vem garoça com a mão e só chega a segunda E tá lotado de cerveja na capota da Hilux A bici pra não vir, a coisa é só no guti-guti Guti-guti-guti-guti-guti-guti-guti Quem tem limite é cartão e assim que a gente A gente vai, vai, vai tomar uma A gente vai, vai, pro espelhado A gente vai, e vai, vai ser amor gostoso A gente vai, e vai, vai ser amor gostoso A gente vai, vai, vai tomar uma A gente vai, e vai, vai Você não vai, vai tomar uma loucura aqui embaixo Vem menino Vem 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 Fazer amor gostoso E vai, vai, vai tomar uma A gente vai, vai, pro espelhado A gente vai, vai, você ama a goi toda A gente vai, vai que ela gosta, vai que ela gosta Ui, papai! Botanau! Vem, vem! Tô suadinho, meu menino Ui, ui!